Agora é o seguinte, vamos saber quem vai ganhar 151 primeiro e 100 segundo. Quero aqui agradecer aqui o meu amigo Betinho no gesso, agradecer o prefeito Andrés, o garbogante, agradecer aqui o preto velho que mandou 100 pontos. Vamos lá! Palmas no número 1! Número 2! Número 1! Número 2! E agora, aquele! Número 1! Número 2! Número 1! Número 1! Pega aqui 150 de vinho, acabou que cabe 100 aqui, parceiro. Valeu, minha brincadeira, hein? Vamos lá, Matheiro! Vamos lá! Lá! Vamos lá! Olha aí! É a senção! Amém. Amém.